Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Fairfax No último episódio a gente teve que desvendar o enigma das palavras Da rana criança, agora está a rana provocadora Vamos ver o que ela tem a dizer Fala alguma coisa, criatura Atractive Desire Vamos ver onde é que tem a Atractive Desire nesse negócio Em jovens, nossa belaça atractou o desejo de muitos homens Está no 2 2, 4 2, 4 e 5, 3 2, 4 e 5, 3 2, 4 e 5, 3 2, 4 2, 4 3 4 5 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 6 6 6 5 6 8 9 10 5 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 6 6 6 6 6 9 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 12 14 15 14 15 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 16 15 16 16 16 16 18 19 19 20 20 20 20 21 22 22 20 20 20 21 21 22 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 22 20 21 22 21 22 21 22 22 22 22 22 23 23 24 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E agora ela é mais madura. Meryl é 1. 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 Na morte, o nosso corpo comente se acolhe em boneco e ferro. Na morte, o nosso corpo comente se acolhe em boneco e ferro. Death é o primeiro, então é quatro... Quatro, dois... Deve ser quatro, quatro, três, dois... Na morte, o nosso corpo comente se acolhe em boneco e ferro. Morte, corpo, osso e pó. Morte, quatro... Corpo... Quatro, quatro, três, dois... Vamos ver que eu tenta... Quatro, quatro, três, dois... Essa é a de no 88. Então, quatro, já tá... Quatro... Quatro... Três... Dois... A resposta foi dentro da nossa cabeça. Eu não tenho medo. Agora é ir lá voltar e falar com a... Madame Shane. É... Eu vou salvar depois de conseguir o universo aqui. É... Eu vou salvar depois de conseguir o universo aqui. Vamos chamar para baixo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora eu consigo mandar duas coisas aqui, um salqueiro de pedra e um galho de árvore. E agora a gente tem que ver onde é que vai usar esse negócio. Usa aqui? Será que eu tenho que levar lá naquele negócio para queimar de novo? Será que eu não lembro onde é que ele estava? Acho que é para cá mesmo. Vamos ver se é o hotelzinho da manhã que não aparece nada para usar. A gente parou de correr, mulher. Eu não acho que é o galho. É, o galho é aqui mesmo. Queimei o galho aí. Ah, o galho está incandescente. Agora, onde é que será que eu vou? O galho está incandescente. O galho está incandescente. Hum... Então tem que achar os outros agora e acender também. O galho está incandescente. O galho está incandescente. O galho está incandescente. Ah, o galho está incandescente! É, percebe que é o galho está incandescente! É, assim cujo leite é arraigado! E agora é cobromp details! Se você ficar brincando desse galho o galho, Tem uns três negócios desses para acender 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 As palavras lá Conseguimos o pergaminho de fogo e o galho Então no próximo episódio a gente vai naquela porta que se abriu Fica ali atrás E vamos encerrando por aqui Então até lá tudo bom Até a próxima e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí